Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, galera, como vocês vão fazer para ter o backup da sua NAND, beleza galera? A gente vai fazer todo esse processo via rede. Então, o seu console e o seu computador tem que estar conectado na mesma rede, ou seja, no mesmo roteador, beleza? Então, vamos nessa. Eu peço a vocês, galera, que retirem todo o dispositivo de armazenamento USB que estiver conectado ao seu console, beleza? Verifique se o seu cabo de rede está conectado ao seu console e vamos ligar o console pelo botão Eject, beleza? Pronto, galera, agora o console vai dar o boot no Shell, beleza? O Shell, galera, é onde você pode estar executando o emulador do Nintendo 64, fazer atualização de kernel, entre outras coisas, beleza? Vamos aguardar um pouco. Pronto, galera, como vocês perceberam, já foi dado o boot já no Shell, né? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, galera, vocês não vão mais mexer no seu console, ok? A gente vai precisar aqui, galera, desse número de IP, beleza? Que é o IP que o seu roteador liberou para o seu console. Anote aí no papel, se necessário, beleza? Agora, galera, a gente vai pegar esse IP e vai colocar no nosso navegador, ok? Vamos abrir aqui o nosso navegador. Aqui, galera, nessa barrinha de pesquisa aqui em cima, a gente vai colocar o IP, beleza? No meu caso é 192.168.1.136, beleza? Feito isso, a gente vai apertar Enter e seremos direcionados para o Shell Reloader, beleza, galera? O que iremos fazer agora, galera? Vamos vir em Download Hell Flash, beleza? A gente vai fazer o download da sua NAND, que é esse Hell Flash. Vamos apertar em Download. E imediatamente o download já está sendo executado, beleza? Já terminamos o download. Terminou o download, galera, a gente vai vir aqui e vai mostrar na pasta. Deixa eu minimizar aqui. Vamos arrastar o arquivo para a nossa área de trabalho. O que iremos fazer agora, galera? O nosso console está aqui, ó. Deixa eu minimizar ele aqui. Pronto. O que iremos fazer agora? A gente vai criar uma pasta com o nome NAND, ok, galera? Mas aí vocês coloquem o nome que vocês quiserem. Vamos arrastar esse arquivo para dentro da nossa pasta. Vamos segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para dentro da minha NAND, beleza? E agora, galera, a gente vai abrir o nosso bloco de notas. Abriu o bloco de notas, vocês vão colocar aí, ó, CPU Key, beleza, galera? Embaixo, coloquem DVD Key, beleza? Por que, galera, a gente vai ter que fazer isso? Porque iremos anotar a nossa CPU Key e a nossa DVD Key, beleza, galera? Por que a gente tem que anotar isso? Porque futuramente, galera, você tiver um problema no seu console. Você tendo a NAND, você tendo essas informações aqui. Certo que na NAND tem todas as informações do console. Só que, às vezes, no AutoGG, não aparecem a CPU Key e a minha DVD Key, beleza, galera? Então, até mesmo para você for fazer a atualização de kernel aí na sua casa, você pode precisar delas, ok? Então, vamos selecionar a CPU Key. Vamos copiar, vamos vir em bloco de notas, vamos em CPU Key, colar, vamos vir em DVD Key, vamos selecionar, copiar e cola aqui na DVD Key que está no bloco de notas, beleza? Deixa eu minimizar aqui agora o nosso navegador. O que vamos fazer agora, vamos em fechar e em salvar, beleza, galera? Salve aí na área de trabalho. Aqui vocês colocam o texto que vocês quiserem, tá? Aqui eu só vou colocar info, beleza? E vou salvar. Salvou, galera? Agora a gente vai fazer o seguinte, vai segurar aqui o nosso blog de notas com o botão esquerdo do mouse e arrastar para dentro da nossa NAND, na pasta que está a nossa NAND, ok? Vamos abrir aqui e pronto, galera, tá aqui a sua NAND, que você fez o backup e as informações necessárias caso venha ter problemas futuramente, beleza? E pronto, galera, é isso aí. Vocês podem zipar elas aqui, galera. Vocês que usam em Hi, zipem ela e guardem com segurança, beleza? Agora vocês podem desligar aí, galera, o seu console sem medo, tá? Não vai ocorrer nada de errado com ele. Então é isso aí, galera, espero ter ajudado vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, deixa o like, compartilha com os amigos. Tamo juntos, até a próxima. E fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.